Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade e reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade de Deus para a minha alma. Dá-me sua bênção para que eu faça todas as minhas ações sobre vossos olhos maternais. Amém. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa transação. Imaculado Coração de Maria, Vossa Amatíssima Esposa, Nossa Mãe. Amém. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa transação. Imaculado Coração de Maria, Vossa Amatíssima Esposa, Nossa Mãe. Amém. Livro do Céu, volume 4, trecho 169, 5 de janeiro de 1903. A liberdade necessária para conhecer o bom e o mal. Esta manhã me sentia quase livre dos sofrimentos. Eu mesma não sabia o que fazer quando de repente senti-me fora de mim mesma e via pessoas de nossa cidade, quase nossa cidade, que além das palavras e calúnias que haviam dito, planejavam chegar aos atos. Enquanto estava nisto, vi o bendito Jesus e disse, Senhor, demasiada liberdade das a estes homens infernais. Até agora tem sido palavras de inferno. E agora querem chegar a pôr as mãos sobre os teus ministros. Convida-os e tem compaixão deles. Convida-os e tem compaixão deles. E ao mesmo tempo defende aqueles que te pertencem. Então, Luísa aqui, ela já tinha escutado palavras de calunhas e também que os homens planejavam chegar aos atos. E ela dizia para Jesus que Jesus estava dando liberdade demais a estes homens infernais. E que ela só tinha escutado horrores. Horrores, coisas feias. Tanto que ela compara com palavras infernais. E eles também estavam planejando pôr as mãos dos ministros de Deus. Nos sacerdotes, nos padres. Com certeza, em bispos também. Nos ministros de Deus. Então, eles estavam perseguindo a igreja. Porque perseguindo aos padres, aos bispos. É perseguindo Jesus. É perseguindo a igreja. Porque Jesus, ele é a cabeça dessa igreja. Então, eles estavam com esse planejamento. E Maluísa fala para Jesus que... Para que Jesus convide eles. Convide, tem compaixão deles. E ao mesmo tempo, defende aqueles que te pertencem. Parece-me aqui que Luísa queria que Jesus, ele convidasse estes homens à conversão. Que ele tocasse o coração destes homens para que eles deixassem de perseguir a igreja. Deixassem de perseguir os sacerdotes. Os seus planejamentos infernais, com as suas calúnias, né? Mas Jesus responde aqui assim, olha. Ela fala assim, convida-os e tem compaixão deles. E ao mesmo tempo, defende aqueles que te pertencem. Quem pertence? A igreja pertence a Jesus. Os padres, né? Os sacerdotes conhecem a Jesus. Pertencem a Jesus. E ele fala assim, Jesus. Filha, é necessário esta liberdade para conhecer o bem, o bom e o mal. Então, Jesus, ele dá essa liberdade ao homem. Ele dá essa liberdade. E é na liberdade que Deus nos dá, que Deus dá ao homem, que se passa a conhecer o homem. Aí, a gente pode observar até onde vai a maldade e até onde vai a bondade do homem. E aí, Jesus não quer interferir. Porque Jesus pode interferir, lógico. Mas ele não quer. Porque ele quer saber, né? Ele quer ver, como ele diz aqui? É necessário esta liberdade para conhecer o bom e o mal. Então, ele nos dá essa liberdade. Ele não interfere nos planejamentos dos homens, nos projetos dos homens, na maldade do homem. E aí, ele vai sabendo quem é, porque Deus conhece o coração do homem. Ele sonda o nosso coração. Ele sabe até onde nós podemos ser bons e até onde nós podemos ser maus. E ele não interfere. Ele deixa-nos viver essa liberdade. A cada dia, ele vai nos dando corda, né? Vamos ver, vamos ver até onde ele vai. E o homem vai, né? Até onde chega essa bondade e essa maldade. Mas deve-se saber que eu estou cansado do homem. O Deus cansa-se do homem. Não do homem bom, mas do homem mau. Da maldade do homem. Das calúnias do homem. Da perseguição do homem. Do homem ruim ao homem bom. Porque desde que o mundo é mundo, existe o bem e o mal. Porque existe Deus e existe o demônio. E Deus é todo o bem que pode existir. E o demônio é todo o mal que pode existir. Então, vai ter sempre essa luta do bem e do mal. Mas a gente sabe que o bem e a bondade, ela sempre vence o mal. E ela vencerá. Porque o mal é sempre melhor e agradável. O bem é sempre melhor e agradável. E sempre vai vencer o mal. Mas deve-se saber que estou cansado do homem. Então, Deus cansa do homem. Cansa das iniquidades. Cansa da cegueira do homem. Cansa. Deus cansa. É como uma mãe que, muitas vezes, ela fica cansada com o filho teimoso. Ela diz, não faz, ele faz. Ela diz, não faz, ele faz. Não vai, ele vai. Fica aqui ou ele vai. Então, ela cansa do filho teimoso. Aquilo dá um estresse, dá um cansa. Deus, assim, também cansa. Cansa com o homem teimoso. Com o homem do coração fechado. Com o homem cego. Com o homem cego. Porque a maldade, a maldade, ela é, como é que se... O maldoso, ele também sente prazer na maldade que faz. Assim como o bondoso sente prazer na bondade que faz. E Deus se cansa disso. De dar tanto amor e receber tanta ingratidão. Tanta ingratidão. Estou tão cansado do homem e tão cansado que compartilho de ti, que compartilho a ti, de modo que quando sentes esse cansaço de teu estado de vítima e quase a vontade de querer sair dele, vente de mim, vente de mim, vente de mim. Então, eu entendi aqui que todo esse estado de Luísa, né? Que quando ela está nesse cansaço do estado de vítima e ela sente quase vontade de querer sair desse estado, que Jesus deixa ela estar, a vontade divina deixa ela estar, vente de mim. Isso vem dele também. Aquele desejo também de querer sair um pouco desse estado de vítima, também vem da vontade divina, né? Mas aqui ela adverte, adverte ela, a Luísa, mas advirta-te que estejas atenta em não meter nenhuma vontade, vontade humana, vontade da criatura. Porque eu vou buscar a vontade da criatura para me apoiar e punir os rebeldes. Estou voltando aqui, que eu acho que me atrapalhei bem aqui, deu uma puladinha. Então, ele fala, de modo que quando sentes esse cansaço de teu estado de vítima e quase a vontade de querer sair dele, vente de mim, vente dele, vente de Jesus essa vontade, né? Mas advirto-te que estejas atenta em não meter nenhuma vontade, porque vou buscar a vontade da criatura para me apoiar e punir os rebeldes. Então, aqui é mais ou menos assim, acho que Jesus está falando que ele está advertindo, adverte a Luísa e adverte a todos nós, né? Estejam atentos em não meter nenhuma vontade, nenhuma vontade. Eu acredito que nenhuma vontade minha, nenhuma vontade diferente daquilo que ele quer, daquilo que ele quer para nós, né? Daquilo que ele queria para a Luísa. Então, não coloque, não mete nenhuma vontade nisso, porque eu vou buscar a vontade da criatura. Então, ele vai e busca a vontade da criatura para se apoiar e punir os rebeldes. Então, Jesus, ele se apoia na vontade que ele buscou e pune os rebeldes, né? E pune os pecadores, os caluniadores, né? Os perseguidores. Então, Jesus, ele fala que fará a Luísa sofrer. Entretanto, provemos ainda, te farei sofrer, né? Ela continuará em sofrimento e muitas vezes também nós, né? Nós, porque também somos almas vítimas, não com o sofrimento de Luísa, como o sofrimento de Luísa, né? Mas cada um de nós temos os nossos sofrimentos, né? Dentro da nossa realidade de vida, nós temos. E aí, ele diz, E ainda te farei sofrer. E aqueles ficarão sem força e não poderão fazer nada do que querem, né? Então, Jesus usa do sofrimento das pessoas. Para muitas vezes, muitas vezes, não sempre, porque ele que diz, né? Para evitar um mal maior. Então, Jesus, ele usa esse sofrimento. Ele busca esse sofrimento, ele se apropria desse sofrimento. Para evitar um mal maior. Para não deixar com que esse mal aconteça. Pelo bem de outras almas, né? Para que eles não façam nada do que querem. Quem pode dizer o que sofri? E quantas vezes me renovou a crucifixão? E enquanto fazia isto, me disse, levantando suas mãos para o céu. Minha filha, ao homem, não o fiz para a terra, mas para o céu. E eu achei isso aqui muito forte, muito lindo. Onde Jesus diz, não fez o homem para a terra. Nós não fomos feitos para vivermos aqui. Mas para o céu. Para a casa do Pai, nós retornaremos. Eu vim do pó e para o povo voltar. Eu vim de Deus e para Deus eu retornarei, né? Para Deus eu voltarei. Para cada um de nós. Cada um no seu dia, né? Na sua hora. Mas o certo é que nós voltaremos para o céu. E se isso fizesse, e sua mente, seu coração, e tudo o que seu interior contém, devia existir no céu. E se isso fizesse, receberia nas três potências o influxo da Santíssima Trimente. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E ela ficaria copiada nele mesmo. Mas como se ocupa de terra, recebem em si a lama, a podridão, e toda a cloaca de vícios que a terra contém. Que a terra contém. Então, então o homem, aqui Jesus fala assim, receberia nas três potências o influxo da Santíssima Trindade. E eu estava me lembrando que quando nós somos batizados, nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem nós o Espírito Santo. A gente recebe o Espírito Santo de Deus. Deus que é santo. Deus que santifica. E no homem, haveria de acontecer só coisas boas, né? Porque nós somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Então, e nós não deveríamos ter maldade, nem não deveríamos planejar maldades, né? Não deveríamos cometer iniquidades. espécie nenhuma de vícios, de maldade, deveria estar no homem, né? Como ele fala assim, recebe em si a lama, a podridão. Então, são coisas horríveis. Podridão mesmo que o homem, ao longo da vida, ele vai deixando, ele vai buscando para a vida dele porque ele não vive esse batismo. Porque ele não se sente chamado a viver, a viver na vontade, de Deus, a fazer a vontade de Deus, a estar na vontade de Deus, a abrir o coração para Deus. Então, o homem, ele vai tendo a liberdade de cometer diversos tipos de iniquidades, de maldades, né? Que apodrece a alma do homem, que mancha a alma do homem, né? Toda cloaca de vício, toda espécie de vício, o homem vai agregando à sua vida e assim ele vai se distanciando cada dia mais de Deus. É um pagão mesmo. Parece que nem nunca foi batizado porque não vive esse batismo, né? E aí, onde você vê pessoas que são capazes de se organizar, de planejar, né? Como é que fala? Inspirados pelo demônio a perseguir a igreja, a perseguir o próprio Jesus porque ele é a igreja, a perseguir os cristãos, a perseguir os justos. Então, eles vão... Quando se vive longe de Deus, se vive uma cegueira. Eu não enxergo bem. Eu só vejo mal. Porque o demônio tem prazer em incitar o mal. E uma pessoa que vive longe de Deus, uma pessoa que vive praticando a maldade, ela não consegue abrir o coração. Então, são milhares e milhares de pessoas que são inspiradas pela maldade ao longo de todo o... ao longo dos séculos, né? Com a perseguição da igreja, perseguindo Jesus, perseguindo os cristãos, perseguindo os sacerdotes, perseguindo os bispos, os papas. E a igreja vive essa perseguição. até hoje e sempre ela vai viver essa perseguição. E cada dia piora mais ainda, né? Cada dia piora mais ainda. Divina vontade, reina na minha vontade. Jesus, eu confio em vós. Amém. Amém.